Então, toda dor, ela traz a nossa grandeza para fora. Mas não permita que esse mal contamine o seu coração eternamente. Ninguém quer sofrer. Isso vai contra a nossa natureza, que busca a felicidade, paz, o descanso, a alegria. Sofrer nos parece desnecessário, duro demais. Mas Deus não nos oferece o sofrimento como castigo, e sim como um caminho. O nosso coração se rebela contra todo sofrimento, pois não queremos padecer, não queremos sofrer a perda e nem a dor. Queremos uma vida plena, e são nessas horas, quando nos faltam forças, que Deus nos sustenta. Muitas vezes não encontraremos o sentido, só pedimos a Deus que não solte nossa mão, que não nos deixe sozinhos na vida. Sem sua companhia, sem sua força e estímulo. É disso que precisamos. Por isso, queremos pedir a Deus essa liberdade interior diante da vida. Entregamos a Deus nossos medos diante do futuro, o temor que nos invade ao pensar em tudo o que pode nos acontecer. Entregamos a Deus. Trata-se de viver inscritos no coração de Jesus. Não importa o que possa acontecer, quando Ele segura nossa mão, todo medo desaparece. Sofrimento, a dor, a perda, aquilo que aos olhos humanos pode parecer a pior das coisas que aconteceu. A gente pode olhar também que ali vai ter uma sementinha boa. Sempre tem. Sempre tem. Então, toda dor, ela traz a nossa grandeza para fora. Então, toda vez que você conta alguma situação difícil na sua vida, você vê, nossa, olha o quanto eu cresci com aquela história. Olha, eu não sucumbi àquilo, nem morri, olha, estou vivo aqui ainda, aquilo não me matou. E a mesma coisa, por exemplo, quando Jesus passa por toda aquela situação de dor, de fragilidade e tudo mais, o que que fica? A grandeza dEle. Porque Jesus, depois que passa pela crucificação, Ele não fica falando, ah, aqueles desgraçados que me crucificaram. Não tem mágoa, não tem ressentimento, não tem nada, né? Isso, ou seja, Ele passou por aquilo e passar por aquilo com a dignidade que Ele passou só engrandeceu ainda mais Ele. Mas o que nós, seres humanos, fazemos com as dificuldades da nossa vida? Nós passamos pelas dificuldades e ao invés de valorizar aquilo que nós conseguimos fazer, quer dizer, a nossa vitória, Puxa vida, foi tão difícil aquilo na minha vida, mas eu estou vivo hoje, eu estou bem hoje, né? Graças a Deus passei por aquilo. O que que a gente faz? A gente fica revivendo o difícil. Então a gente fica assim, nossa, como foi difícil. Às vezes, Dal, nós não pedimos. Por exemplo, às vezes uma criança, ela pode ter sido estuprada, pode ter sido, sei lá, alguma coisa ruim, bem ruim aconteceu na vida dela, sei lá, pequena, acontece, né? Só que o que que ela faz? Ah, eu fui estuprada quando eu estava pequena. E ela fica lembrando daquilo todo dia. Ou seja, ela não precisa mais do agressor externo, porque ela sozinha está revivendo o mal todos os dias dentro dela, por anos e anos a fio. Você entende? Então ela vai trazendo aquele sofrimento e revivendo o sofrimento todos os dias. Portanto, não importa o mal que aconteceu com você lá atrás, pode ser o pior de todos. Porém, ele já está no passado. Então deixa no passado e leva para a tua vida a tua grandeza, a sua capacidade de não se tornar o mal que fizeram com você. Porque às vezes acontece, gente ruim existe nesse mundo, mas não permita que esse mal contamine seu coração eternamente, sabe? Te aprisione nisso. Então pega lá Jesus como o exemplo, transcende aquilo, não guarde essa mágoa, você não é essa mágoa, você não é esse trauma, você é muito mais do que isso. Essa é a nossa maravilhosa Meire Caminha.